O bote dado pelos guardas municipais, classificado como o quarto nas proximidades da escola municipal no Novo Amparo. Essa abordagem aqui, amigo, aconteceu assim, a cerca de mais ou menos 50 metros de distância da escola. E os guardas municipais tiveram o êxito de apreender tudo isso. Pelo jeito, o cara já tinha vendido uma tantada até considerável de droga, né? Mas ainda tinha mais lá dentro. Camargo, 10 porções de cocaína, 40 porções de crack e 10 porções de maconha. Mais um trabalho da guarda municipal, grupo Getan, ali no Novo Amparo. E um homem preso, né, Bruno? Exato, a equipe estava em patrulhamento na entrada das crianças na escola Elias Cauã Novo Amparo, a pedido do secretário, bem como também as novas diretrizes, as novas leis que determinam o Caguar-Spaul. E, todo efetivo, faço um trabalho mais acontento nas escolas municipais. Feito a entrada das crianças, a gente estava deslocando para outra escola, no Farid de Libros, num percurso aí, questão de 50 metros da escola Elias Cauã. Avistamos o indivíduo saindo de uma residência abandonada, uma casa abandonada, já conhecida pela equipe também. A populares já haviam falado para nós que ali é uso e tráfico de drogas naquele local, sabendo das informações. Nós avistamos o indivíduo saindo da casa, demos voz de abordagem, ele já deu aquela famosa circuitada, ficou com medo, começou a tremer as perninhas. Aí a gente indagou mesmo e falou que só tinha entrado para fazer suas necessidades, porém havia sujeira no braço e nas mãos de barro. A gente optou em fazer uma busca dentro dessa casa abandonada e conseguiu lograr êxito achando maconha, crack, cocaína, dinheiro trocado. Ele possui um pouco de dinheiro trocado com ele também, então a gente optou em dar voz de flagrante para o mesmo, dar voz de prisão e encaminhar para a delegacia. Um jovem de 20 anos, mas já conta com passagens, né, Bruno? Já, infelizmente, né? Já perdido na vida, conta por roubo e também um tráfico com menor de idade. Toda droga, ele encaminhado aqui à central? Exato, foi dado voz de prisão, encaminhado para a delegacia de plantão, bem como também o celular, com certeza dentro do celular dele deve ter outras informações, porém cabe à polícia fazer a investigação. E aquilo, a 50 metros da escola, fazendo um trabalho que não é um trabalho, né? Para muitos trabalham, mas para nós não. É um crime, foi dado voz de prisão e encaminhado para a delegacia. E outro, eu tiro o sírio de vocês também, o cara saindo de uma casa abandonada, que é geralmente um mocó, onde eles escondem as drogas, né? Foi bater e pegar. Exato, são três cães farejadores praticamente dentro da viatura, né? Nossa equipe realmente é excelente. Visualizou o cara saindo dentro da casa, já observou que é de grande estranheza, já que ele não mora ali. Então, já deu voz de abordagem. E o tirocino é muito forte da equipe.